Acho que é natural. A Iniciativa Liberal, como já percebemos, decidiu passar a competir com o Chega no estilo de truculência e má educação democrática, como intervém no debate público. E percebo que o Dr. João Trim Figueiredo não se sentisse à vontade nesse estilo de luta livre no meio do lamaçal. Conheço bem, admito que não se sinta bem, foi uma opção estratégica que a Iniciativa Liberal fez, mas não sei porquê a direita democrática em Portugal tem um verdadeiro fascínio pelo Chega e, portanto, todos, em vez de se entenderem que se afirmam a sua identidade de mercantes do Chega, têm a mesma voragem de normalizarem o Chega, de conviverem com o Chega e de imitarem o Chega. Deviam olhar para a Itália e ver o que é que acontece. Quando os partidos da direita democrática começam a normalizar a extrema-direita, aquilo que acontece é que acabam a ser liderados pela extrema-direita. Portanto, olhe, bom futuro para eles e que continuem com essa estratégia e que vão longe. Mas há uma outra razão que percebem, é que, como, enfim, quem deu o mínimo de atenção a este espetáculo extraordinário, que foi a chegada de uma hiper-liberal, estilo Iniciativa Liberal, a Primeiro-Ministro de Inglaterra, que conseguiu em 15 dias apresentar um mini-orçamento, que em 4 dias desvalorizou a Libra, obrigou o Banco de Inglaterra a fazer uma subida extraordinária das taxas de juros, obrigou o Banco de Inglaterra a ir resgatar 4 ou 5 fundos privados de pensões e que acabou por ter de demitir o Ministro das Finanças. E, apesar de nomear o Ministro das Finanças, que revogou tudo o que o outro tinha feito nos 15 dias anteriores. Ela própria acabou por ser demitida pelo seu próprio partido. Bom, eu percebo que quem lidera a Iniciativa Liberal se sinta hoje muitíssimo embaraçada com este espetáculo do que uma demonstração prática do que seria a Iniciativa Liberal a governar. E, como em 44 dias, se destruiu dois dos grandes mitos que animam essas iniciativas liberais, que é o mito do choque fiscal, que o que conduziu foi uma tragédia para a Libra, para os juros, para a credibilidade externa do Reino Unido e acabou nunca acabou. Bom, e outra mitologia é essa, a construção de um sistema de segurança social assente na confiança das poupanças das pessoas a fundos privados que depois da primeira aflição têm que ser resgatados pelo dinheiro público que foi injetado pelo Banco de Inglaterra. Bom, portanto, entre a desadequação ao novo estilo da Iniciativa Liberal, a querer imitar o Chega na forma como faz política, e aquilo que deve ser o equivalente ao que os comunistas sentiram com a queda do muro de Berlim, a questa desta senhora Truss, percebe bem que o Dr. Trinho Figueiredo resolva voltar a dedicar-se à sua atividade empresarial e vá refletir como, de facto, estas revoluções liberais recabam numa tragédia rápida em 44 dias.